Vem, 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 marcha de coreiro no Vem, vem Uma comunidade que teve a chance de recomeçar a vida em um novo ambiente Nos mostra que é possível mudar o destino e criar um futuro melhor Assim nasceu a Vila Nova Canaã Projeto de realocação que se transformou em um novo começo para 95 famílias Vila Madureira, Distrito Industrial de São Luís, no Maranhão Aqui, 95 famílias viviam de forma precária junto a um lixão O grupo EBX, por meio da MPX, além de realocar essas pessoas Deu a elas moradia e condições de ganhar seu sustento com dignidade no próprio local O objetivo da MPX não era dar a cesta básica Era dar um emprego para eles mesmos se sustentarem Então tiveram o curso, todos estão trabalhando Vieram todos, a maioria desempregados Então foi, assim, um progresso, né? Os que aderiram ao programa de realocação Hoje vivem em casas com escritura pública Equipadas com geladeira, fogão, liquidificador, televisão, computador e impressora No loteamento Vila Nova Canaã, município de Passo do Lumiar A 30 quilômetros do centro de São Luís Porque lá não tinha energia Não tinha água A água era carregada de poço Uma distância grande A maioria dos pessoas não tinha negócio de fogão Geladeira, essas coisas Cozinhava no carvão, né? Na lenha E a mudança para cá foi grande Foi uma transformação muito grande Numa área de 60 hectares de solo fértil Foi implantado um projeto de desenvolvimento agrícola Com acompanhamento técnico e capacitação de mão de obra O polo é importantíssimo Porque lá vão aprender a saber Comprar sua semente É pagar sua água É fazer venda das suas mercadorias O polo é um lugar de gerar renda Para essa suficiência de famílias Cada um tem a sua estabilidade Foram também construídas igrejas Campo de futebol Parque infantil Escola pública Sede para a associação de moradores E mercado para a comercialização de produtos locais O programa de realocação Foi reconhecido com o Prêmio Eco 2010 Um dos mais importantes do Brasil Na área de sustentabilidade Vila Nova Canaã O recomeço da história de muitas famílias Eu já vou Eu já vou Zacaria me levou Eu já vou Ir embora do Madureira Eu já vou Eu não sei pra onde vou Eu já vou Eu já vou Aplausos 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 Obrigado.